Salve rapaziada! Ano passado eu tinha feito um vídeo ensinando a vocês a como jogar Dragon Ball U.T. Caixa em 3 no celular e o Youtube ele simplesmente baniu eu ele não gostou do... porque eu fiz tutorial, você sabe que hoje em dia não dá pra fazer tutorial mais ensinando a como baixar jogos no no Youtube, tá? Porque ele bane se o jogo não for oficial mas e aí o que que acontece? Vocês vão achar um pouquinho minha voz estranha porque eu estou gripado, tá? Mas enfim, eu decidi eu decidi desafiar o Youtube mais uma vez pra trazer esse grande favor pra vocês porque tem um vídeo meu que sempre continua bombando, que é como baixar Dragon Ball U.T. Caixa em 3 no Android e esse vídeo ele sempre continua em alta e eu vejo que o pessoal pesquisa muito e acho que eu sou mentiroso porque vão lá no meu canal e não acham mas justamente porque o Youtube removeu dois vídeos meus e me deu um segundo strike no canal então eu estou correndo o risco de tomar o terceiro e ser banido eternamente do Youtube, tá? Mas dessa vez vai ser diferente porque eu não vou ensinar pra vocês a como baixar esse jogo vocês vão ver aí no final a gameplay só eu estou jogando no celular, tá? Você vai ver que tem momentos que eu fico mexendo no emulador pra configurar algumas coisas que estão desconfiguradas então você vê que eu literalmente estou jogando no celular beleza? Então vamos lá se vocês forem no comentário vai ter vai ter uma uma descrição que eu vou deixar, tá? pra vocês que se interessou pelo jogo mas não vou dar detalhes por causa do Youtube passa a ser que ele não gosta e dê um banimento em mim novamente mas vocês veem que o jogo ele é muito bom, galera eu jogo bastante no meu celular eu conectei ele com um controle eu comprei um controle de pra jogar um gamepad pra falar a verdade e eu jogo bastante nele, mano vocês podem ver aí que de vez em quando dá uns lag é porque como faz um tempinho aí que eu fiquei sem jogar eu meio que não configurei novamente porque eu tinha mexido nas configurações e não configurei novamente pra rodar liso, tá? então foi por isso que o jogo ficou de vez em quando dando uma engasgada mas vocês podem ver claramente que sim é no meu celular, tá? então é isso se vocês se interessarem pelo jogo, mano vocês vão ter que ir lá no Instagram no meu Instagram lá na descrição vocês vão ter tudo, mano basicamente tudo se vocês tiverem dúvidas já mandem mensagem pra mim lá no meu Instagram tá no privado mas assim que vocês entrarem no meu Instagram vai tá no link da descrição aí vai ter o link lá no Instagram, tá galera? pra vocês que é interessado então, mano eu não tenho muito o que falar não é só isso mesmo porque a gente não pode tá dando um detalhe aqui mas espero mesmo que vocês vão lá e baixem, tá? vocês vão ter que passar pelo pelo vai ter um processozinho vocês vão ter que passar por esses processos e eu sei que vocês conseguem passar porque muitos de vocês já passaram nos vídeos anteriores que foram banidos, tá? então é isso fiquem com o jogo aí, mano essa é a gameplay espero que vocês gostem, tá? esse é o último vídeo que eu faço sobre esse jogo espero que o YouTube não me dê banimento e siga aí normal até porque eu não ensinei a baixar nada aqui tá tudo seguindo os padrões e as normas, né? então é isso, galera espero que tenham gostado se inscreve no canal qualquer dúvida fale comigo no Instagram tamo junto e até a próxima e até a próxima